Obrigada Obrigada, meu Senhor, por mais um dia amanhecer Pela luz do sol que hoje eu vi nascer Sob o som da passarada, este cenário de encantar De águas puras, rios, florestas e o imenso mar Em tudo vejo teu poder de amor, Senhor Em tudo está tua presença As tuas obras enchem o meu coração Vou louvar-te, adorar-te Em tudo vejo teu poder de amor, Senhor Em tudo está tua presença As tuas obras enchem o meu coração Vou louvar-te, adorar-te Deus te amou Oh, meu Senhor Sei que estás ao meu lado Deus criador Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Quero cantar Obrigada por tudo Te agradeço A vida me conduz Deus te amou Deus te amou Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Sei que estás ao meu lado Deus criador Deus criador Deus criador Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Quero cantar Obrigada por tudo Te agradeço A vida me conduz Na tua luz Amém